O Risky Rabisky de vidro com suporte de vidro é uma versão miniatura das lousas de vidro. Um produto único, curioso e totalmente funcional. Dispensando o uso de papéis, o Risky Rabisky fica em sua mesa de forma super sutil e charmosa. Possível fazê-lo branco ou personalizado, adicionando logotipo e demais elementos. O suporte de vidro traz um requinte a mais ao produto, podendo também ser personalizado, adicionando o nome do seu presenteado.